Minha gente, deixa eu falar sobre esses últimos acontecimentos aí. Eu estava ouvindo o discurso de Lula e aquele velho jargão comunista, nós, o povo e eles, nós e os poderosos. Isso é mais antigo do que minha bisavó. A verdade, Lula, primeiro que você não representa mais o povo. Segundo, essa história de que você querer se colocar como pobre, como defensor do pobre em relação a quem é melhor, essa luta de classes que o comunismo sempre promoveu e que não deu certo em lugar nenhum do mundo também no Brasil, queria informar e lembrar ao povo brasileiro que a tua família é de milionários. E o pior, seu filho que não era nada se tornou um milionário depois que você foi governar. Outra, os bancos ganharam dinheiro como nunca no teu governo e no da Dilma. As empreiteiras ganharam dinheiro como nunca no teu governo e no da Dilma. Que conversa é essa que governou para pobre? Você aproveitou um boom mundial econômico. E agora o que vocês deixaram? O país, olha aí, as benesses maquiadas para ganhar a eleição. Olha o que aconteceu com o Brasil. Olha a crise econômica. Olha os 14 milhões de desempregados. Querer dizer que a imprensa agora é o Globo, a Record, a Band, a Veja que é responsável pela roubaleira, que o seu governo foi responsável pela maior roubaleira da história política do Brasil, uma das maiores do mundo. E você vem com essa conversa de que é preso por isso como uma ova. Você foi preso por corrupção e ainda tem mais seis processos. Que conversa é essa? E outra, o povo não está com você. Você teve que se esconder no sindicato, porque se o povo estivesse com você, você ia para a Praça da Céu, para a Avenida Paulista. Tinha lá o quê? Mil? Dormiu? Vou quebrar o galho. Três mil? Turma de vermelho? MS, MTST, MST, CUT? Cadê povo? Tinha mais... Olha, eu vou quebrar agora. Tinha 200 pessoas no aeroporto, quando você estava embarcando. O povo não está mais com você, porque o povo brasileiro não é estúpido nem trouxa. Pode se enganar um povo durante muito tempo, mas não se engana o povo todo o tempo. A verdade é que a casa caiu para o Lula e para o PT e para a Petralhas e Esquerdopata, essa turma toda que te apoia, de PSOL, de PC do B. Caiu a casa. Que justiça fez alguma coisa política? Que conversa é essa? Primeira instância, segunda instância, STJ, STF? Que conversa é essa? Acabou a história. Não adianta essa tua bravata, não adianta mais. Você não tem respaldo popular, você tem militontos. Então, a minha oração é que Deus tenha misericórdia do nosso país. A minha oração é que Deus dê sabedoria para termos dias melhores e coloque alguém com integridade, capacidade, seriedade e que tenhamos dias melhores de prosperidade para a nossa nação. Que Deus tenha misericórdia do Brasil. Deus abençoe o povo brasileiro no nome de Jesus. Deus tenha misericórdia e a máscara está caindo. Deus abençoe a todos.